Salve na Salve Verde, Adriano Fex da área É amiguinhos, que passeio o Curitiba levou da Chapecoense nessa quarta-feira na Vila Capanema? Cara, eu passei a terça-feira dormir mal pra caralho, febre, dor de cabeça, fudido, nariz entupido Quarta passeia amanhã no postinho de saúde pra afastar de vez a possibilidade de H1N1 Ainda bem que não é essa porra, acho que não é E a tarde eu torcendo, rezando pra parar de chover, pra pelo menos ir no jogo, cara Se não tivesse chovendo tanto, pelo menos eu tinha ido Mas não adiantou, choveu pra caralho, mesmo com capa os pés iam ficar de charcado e fudido Se fosse no conto eu ia, dava um jeito, mas da Vila me fudeu Será que dá pra apresentar atestado aí pro negócio da Alma Guerreira? Porra, não quero perder a Alma Guerreira porque fiquei doente, caralho Mas me fudi E palmas para os coxas doidos que foram debaixo de chuva lá na Vila Capanema Apoiar esse time pif, essa vergonheira que é o time do Curitiba hoje em dia Pra vocês jogadores que falavam que jogavam pelo Juson Plane, não jogam pelo técnico Vocês tem que começar a deixar de ser trouxas e jogarem pela torcida Quando alguém perguntar, ó, vocês estão jogando por quem? É pela torcida do Coxa, não é pelo técnico Foda-se o técnico O técnico vai e vem, some, desaparece, vem outro Que é o que vai acontecer agora A torcida do Coxa fica E a torcida do Coxa é composta por esses loucos Que foram num estádio diferente, sem cobertura Pegaram chuva pra caralho Tentar apoiar essa vergonha desse time do Curitiba que tá hoje em dia E pessoal, enfim, o Juson Plane caiu Palmas pra diretoria do Curitiba Vamos lá, todo mundo, por favor, vamos lá Palmas pra diretoria do Curitiba Que teve em algum momento a brilhante ideia de trazer o Juson Plane Vocês, queridões dessa diretoria roxa maior Vocês pegaram seis meses, cinco e o comecinho de um mês Cinco meses de futebol de 2016 Enfiaram no rabo Cinco meses enfiado no rabo Beleza? Fora salário, fora acerto, fora multa Sério, a única coisa positiva que essa chapa parece que vem fazendo É, né, uma gestão financeira com responsabilidade A única coisa De resto, essa coxa é a coxa maior vergonha que eu já vi na minha vida E aí vocês torceram o Juson Plane E aí vocês torceram o Juson Plane mesmo O maior que eu nunca na minha vida Vi tanta rejeição por parte da torcida Quanto foi dessa vez contra o Juson Plane E vocês mesmos assim torceram, cara Mais uma vez uma salva de palmas pra vocês Mais uma vez Pegaram cinco meses do futebol do Cojo No Zuc, no Zuc De vocês mesmos, da torcida, de todo mundo Quanto ao desempenho, ao Juson Plane Eu acho que não deve ser uma má pessoa Parece ser um cara honrado Mas sobre o papel dele como técnico Eu não vou nem perder meu tempo Porque eu tô gripado Não é dor de garganta, mas tô com uma voz de bosta Falando, eu só vou pegar e colocar alguns trechos de vídeos que eu fiz E se bobear em janeiro, em dezembro do ano passado Só vejo essa porra Vejo essa porra Está sendo anunciado a vinda do técnico No amulti campeão Gilson Kleina Para treinar o Curitiba ano que vem E aí eu penso Puta que pariu Por que não manter o Pachequinho como técnico Para o ano que vem Não, vamos trazer o Gilson Kleina Claro Gilson Kleina e seu pacote de jogadores de confiança Como sempre Como sempre Como sempre E aí pessoal O Gilson Kleina vai vir ganhando 50 mil Mas eu duvido Duvido Vai vir ganhando no mínimo 100 mil E aí de 600 mil Que poderia ser o Pachequinho por um ano Ele vai ter já pronto 1 milhão e 200 Enfiado no rabo com o técnico E aí ele vai durar até o final do ano Duvido muito Duvido muito que vai durar até o final do ano E olha Eu vou te dizer uma coisa Parece que os indomáveis Né Os surfistas Volto de tantas glórias Esses filhos da puta Dessa chapa coxa maior Eles são frustrados Que não conseguiram derrubar o coxa Eu acho que o objetivo Claro deles Era derrubar o coxa Para a segunda divisão E não conseguiram Fizeram tudo errado Contrataram no meio do ano Ney Franco Que já está acostumado A rebaixar o time Rebaixou o coxa Rebaixou o Vitória Rebaixou o Monte Não deu certo Não conseguiu A torcida fez pressão Certo Ah Foda-se né Agora também já caiu Agora o barco já afundou Vamos mandar embora mesmo Ney Franco Foda-se Colocar o Pachequinha E quem manda o Pachequinha Ele que se foda E não O Pachequinha foi lá Uniu o grupo E a gente conseguiu ficar Mas agora Para 2016 Nós vamos garantir o rebaixamento Vamos trazer um técnico Que já tem no currículo Né Rebaixamento Rebaixamento E mais rebaixamentos Que é o Gilson Kleiner Só tem rebaixamento No currículo Sério Será que em algum momento A porra do Curitiba Analisa o currículo De alguém para contratar Ou não Vai para amizade Ó tem um cara que é legal Ó o cara é meu amigo É legal Coloca ele Cacete Estamos cansados disso Vai tomar no cu Fora o Gilson Kleiner Antes de chegar Caralho E me desculpe O Kleber Arado Puta jogador Puta craque Hidro Gente fina Da melhor qualidade Porra pessoalmente O cara é muito de boa Mas cara Você conhece o Gilson Kleiner Eu não conheço Você fala como amigo dele Eu sou torcedor E como torcedor Eu não quero ele No comando do Curitiba Fica Pachequinho Bota pra fuder Pachequinho Caralho E além disso pessoal O Gilson Kleiner Parece que enfim Foi confirmado pelo Curitiba Parece que já está tudo certo E eu quero deixar bem claro Que eu sou contra A vinda dele Mas Que a partir do momento Que assinar o contrato For efetivamente O técnico do Curitiba Terá todo o apoio Da minha parte E toda a torcida Pra fazer O mais belo trabalho Da história Do Curitiba Futebol Clube Porque se ele for bem Gilson Kleiner Tiver um ótimo trabalho No Curitiba Eu seria um torcedor Feliz Orgulhoso De alegre pra caralho E não hesitarei Em vir fazendo um vídeo Dizendo que eu estou Arrependido De não ter Aceitado a vinda Do Gilson Kleiner E que ele tinha razão E que o Kleber Arado Tinha razão Então pessoal Quero deixar bem claro Que eu sou contra A vinda do Gilson Kleiner Porque eu acho Absurdo O que a diretoria faz É coisa que a gente Nunca veria Numa empresa Você pegar O currículo Da pessoa Você tem vários candidatos Mas você pega o currículo E escolhe um dos piores Ali No currículo Um dos mais fracassados Nos últimos anos Parece que o que Essa diretoria Quer mesmo É derrubar o coxa Então essa merda Essa coxa maior Fora do Curitiba Esse bacelar Já não pediu renúncia Tem que pedir renúncia Tem que cair fora Porque o teu negócio Não é o futebol bacelar Você é competente Nas cartorárias Azada lá E incompetente No futebol A gente acha Que você é uma pessoa honesta Que você não está No Curitiba Para roubar Para enganar ninguém Você não está Alguns ali estavam Na verdade Mas renuncie E saia fora Antes que você fique Com o nome mais queimado Do que o do Cirino Se é que já não está Mais queimado Mas enfim Na minha opinião O que essa chapa A coxa maior Que é derrubar O Curitiba Em 2015 Tiraram o Marquinhos Santos Que não vinha bem mesmo E escolheram o técnico Com um grande número De rebaixamentos Escolheram o Ney Franco Que é um cara Fera Em rebaixar os times Que treinam E não deu certo Não conseguiu cair Com o Ney Franco Por que? Porque a torcida Não permitiu Se deixassem A diretoria Teria derrubado o Curitiba Com o Ney Franco E isso vale Para você torcedor Aprender Que a torcida Cada vez tem mais voz E você Gilson Kleine Aprender também Que o bicho Vai pegar aqui Que a torcida Já não aguenta mais Merda sendo feita Contra o Curitiba A gente não aguenta mais Ser ferrado Pela própria diretoria Pela própria diretoria Ninguém mais tem paciência Aquele ditado Gato escaldado Tem medo de água fria Nunca valeu tanto Para o torcedor Com o Chão Branco A gente está com a guarda alta Meu chapa Pronto para levar E para socar de volta Então ninguém mais Vai ficar quieto Ninguém mais vai aceitar Palhaçada Você vem Gilson Kleine Saiba que vem Com a reprovação De grande parte Da torcida E bicho Vai ter que trabalhar Meu chapa Queremos ver trabalho E a partir do momento Que o trabalho for bom Eu vou ser o primeiro A ir lá A aplaudir E gritar teu nome No estádio Beleza É só fazer isso É só fazer o trabalho Andar certinho Agora Se for ruim Vou ser o primeiro Também a pedir Que você caia fora Não é verdade Porque não é esse o medo De fazerem com o Pachequinho Como se com o Kleina Não fosse existir isso Enfim pessoal A barca está à deriva Sem comando técnico Para diretor de futebol Eu ia atrás De todo jeito Do Dene Simões Para diretor de futebol Fazer uma proposta Para ele Dar um jeito De trazer ele Se não vier ele A gente fala A gente já Podia estar esperando A diretoria Trazer porque é merda Eles vão trazer uma merda É certeza E para técnico pessoal Eu primeiramente Colocaria o Pachequinho Que nesses cinco primeiros meses Deve ter feito muitos cursos Na Europa Deve ter aprimorado Muito o seu trabalho Pui o Pachequinho Para um jogo Dois jogos E ia procurando Um técnico Que mais se adaptasse A realidade do Curitiba Com calma E aí o Pachequinho Ia fazer um jogo Ia fazer dois jogos Ia fazer três jogos E dependendo do desempenho dele Do como ele armasse o time Porra cara Numa dessas ficava Ou numa dessas A gente voltava ele Para a comissão técnica E trazia um outro técnico Fora isso bicho A gente pensa Os caras já devem estar ligando Para o Dilson Batista Procurando Devem estar vendo Quando anunciaram A gente do São Clena A torcida rejeitou E falou um monte de merda Tipo Ai meu Deus Esses caras são dos burros Só trazem merda e tal Eles devem estar procurando Aquelas postagens Para ver Tipo Quem o torcedor O coxa listou como merda Para tentar procurar um desses Para treinar o Curitiba Porque é bem a cara Dessa E de várias outras Diretorias do coxa Sempre indo Contra o que a torcida quer E não pelo bem do Curitiba E quando você vai contra O que a torcida quer Porque a torcida é passional Você tem que ser profissional Quando você vai contra O que a torcida quer Mas é pelo bem do Curitiba Aí beleza Mas as diretorias do Curitiba Há milianos Vão contra o que a torcida quer E vão contra o Curitiba Então porra cara Sério Domingão Vamos jogar contra o Curitiba Mano O Curitiba Cara põe para o Chiquinho E fala para o Chiquinho Retranca essa merda Esse time Põe a três zagueiros Libera o Dodô Para ir para cima Porque porra O cara provou Que é uma maquininha Lá na frente Apavora mesmo O segundo gol Foi a coisa mais linda Do mundo A jogada dele Mas lá atrás Ainda mais ele sozinho Contra caras altas De cabeça Ele vai se fuder sempre Então tem que ter Três zagueiros ali Protegendo o Dodô Liberado E para mim gostei Do Benítez Carlinhos Vai ter que pagar Um banco aí Um bom tempo Mas a gente não sabe Para o São Tec E Ortega Fez o gol Mas para mim Muito mal Tá louco Que comece com Gladiador e Evandro Próximo jogo Vamos ver Vamos ver Ah galera Não tem nem muito saco Para falar Vocês já viram O que eu pensava Do Wilson Kleiner E só a diretoria Não imaginava isso Só Rando do cacete Beleza galera Aqui foi o General Facts O que eu pensava 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 O que eu pensava